Temos pela frente uma transição de cargo de ministro que é apenas uma continuidade do trabalho. O doutor Marcelo Queiroga, ele reza na mesma cartilha, só que tem um pequeno detalhe. Eu vou entregar para ele um ministério estruturado, organizado, funcionando e com tudo pronto. E ele, como médico cardiologista, com todo o seu conhecimento técnico, vai poder navegar com essa ferramenta em prol da saúde do Brasil. Indo a portos mais longos do que talvez eu pudesse chegar, com sua capacidade técnica óbvia, como médico cardiologista. Então, não cansamos de colocar desta forma, não haverá solução de continuidade do trabalho do ministério. Pelo contrário, confiamos que na capacidade do doutor Queiroga, ele consiga ir além, utilizando as estruturas já desdobradas, já preparadas nesse ano de trabalho. O momento é bom com relação à capacidade de combater a pandemia. É um ponto de inflexão. Temos hoje recordes de óbitos, que é muito duro e muito doloroso, que acompanha o que acontece com o mundo como um todo. Temos variações e mutações do vírus, que fica claro a sua maior capacidade de contágio, e, por isso, maior número de óbitos em cima da proporção da população contagiada. As dificuldades de termos de estrutura desdobrada para atender todo mundo. Essas são as realidades, esses são os desafios. Não podemos ter dúvidas disso. Se o coronavírus veio para ficar, nós vamos controlar a pandemia, com a vacinação e com novos hábitos. Nós mudaremos hábitos. O Brasil é dependente de insumo farmacológico da China e da Índia. E de outros países, principalmente da China e da Índia. Isso quer dizer que, se fechar a torneira, nós não temos o material, vamos dizer, vacina. Essa é a verdade. Nunca tivemos. Nossos antigos governantes não fizeram isso. Mas nós dizemos que o CURUS está com a sua fábrica de IPA pronta. E ainda em abril começamos a produzir o IPA. Em maio, teremos o IPA produzido em quantidade para iniciar a produção no Brasil. Isso não é uma coisa que começa agora. São trabalhos de sete meses. São trabalhos de sete meses. Estamos com capacidade de testagem ampliada no Brasil inteiro. Trabalho também com a FIUCLUS. Estou falando só as coisas que envolvem a FIUCLUS, que devem ter anotado. São quatro centros de processamento de RT-PCR no Brasil. E que duplicou a capacidade de processamento? Nossa capacidade de processamento era praticamente zero. em relação ao RT-PCR, que era um teste padrão para o início da pandemia. E hoje, nós estamos chegando a quase 2 milhões de testes processados por mês. Podemos ter, a partir daí, campanhas de testagem e estratégias definidas para se melhorar a pandemia. Tchau, tchau. et fio. Updala. E aí A A A Aidezger A Aidezger A Aidezger A M election A These actions A A terusger A A A PERA A A A A A A Obrigado.